Turma, nós estamos aqui hoje na cidade de Cordeirópolis, São Paulo, pertinho aqui de Rio Claro, Limeira, essa região aqui. Vamos visitar hoje uma granja, granja de ovos, de galinhas livres de gaiola, é isso aí. E também galinhas caipira, só que não é portão de galinha não, são mais de 25 mil galinhas. Vocês já conheceram de perto uma granja de galinhas livres de galinha caipira com essa quantidade? Não? Pois é, você vai conhecer a granja killer, do Andriano em família, porque você fica bem de pertinho com todo o processo produtivo dela. Vamos lá? Então vamos ao vídeo. Turma, aqui nós estamos com o Andriano. Andriano, obrigado por nos receber aqui. Conta um pouquinho, Andriano, sobre como que é a granja killer. Então, a granja é nossa, eu sou a terceira geração, né? E a gente é 100% produtor de ovo de galinha livre de gaiola e caipira. Então, a gente firmou uma parceria e assumiu esse compromisso até 2025, de estar 100% produzindo ovos de galinhas livres de gaiola. Então, eu antecedi isso daí. Então, a gente está desde... Hoje faz um ano que a produção nossa é 100% livre de gaiola, tanto de caipira como de galinha livre de gaiola. A gente tem energia sustentável, então eu tenho 216 painéis solares em cima de um galpão que produz toda a energia que a gente precisa para a granja poder funcionar. A gente tem um biodigestor que reutiliza toda a água utilizada na granja. A gente reutiliza a água desse biodigestor para a parte de lavagem de galpões, para a parte de desinfecção e para a parte de molhar a parte de árvore. A gente tem um arborismo muito forte aqui na nossa granja também. E a sua granja hoje também, ela é certificada como granja caipira? Porque a gente sabe que não é simplesmente você registrar a granja para a venda de ovos. A certificação de caipira é um pouco diferente. Hoje a gente tem a certificação de ovo caipira e a certificação de ovo de galinha livre de gaiola pela Aval, a Associação de Agricultura Alternativa do Estado de São Paulo. E a granja nossa, a gente trabalha tudo dentro das legislações. A gente tem o seno do CISP, a gente pode trabalhar somente dentro do Estado de São Paulo. Então, eu não posso fazer a venda do meu produto fora do Estado de São Paulo. A gente está trabalhando para conseguir o CISP, que é o selo que vai me proporcionar a venda dentro do Brasil inteiro. Hoje a minha granja é 80% automática. Então, desde a coleta do ovo nos galpões de árvores livres da gaiola, que seriam os queijos fris, até no galpão caipira. Então, até no final desse mês, o ovo nosso vai estar sendo produzido nos galpões queijos fris. A gente não vai estar relando a mão no ovo. Então, vai passar por um processo de esteira, vai trazer o ovo dentro do nosso entreposto, vai ser feita a impressão na casca, onde é que a gente tem a nossa receibilidade, a pesagem, a classificação, a embalagem, tudo automatizado. Então, a gente não vai relar a mão no ovo. A única pessoa que vai relar a mão no ovo é ser os nossos consumidores na casa, independente de onde é que ele mora. E ele vai estar colocando a mão no ovo. Então, essa parte da automação, no final do mês, vai estar funcionando já. Adriano, então aqui é a parte, vamos colocar, da venda, que o cliente pode comprar. Então, ali tem vários ovos ali, né? Pode escolher do pequeno, ovos grandes, extra, duas gemas, misto. E aí, como é que funciona? Aqui a gente tem a parte da nossa lojinha, que é a venda direta para o consumidor final. O cliente chega, ali tem a nossa tabela de preço, aperta a campainha, é atendido, faz a compra, a retirada já é na hora. Olha, está chegando até o cliente agora. Olha que legal. Ele olha o preço no ovo. Ele pega o produto que ele pediu, né? A gente faz a venda aqui direto, então a gente receita cartão, fixe, dinheiro à vista. Então, essa parte dessa venda direta para o consumidor final, é o que está ali, ó. É o ovo fresco, é o ovo do dia, é o ovo da hora. O que estou vendo aqui é a parte de entreprosso de ovos. Como que funciona aquele entreprosso de ovos aqui na quadrata? A gente recebe os ovos dentro de uma carretinha de trator. Hoje, ainda, com essa carretinha de trator, acredito que, no final desse mês, aqui vai ser tudo um mistério que vai aplicar a produção nossa direto na máquina de classificação. Então, a gente recebe os ovos dessa nossa cataportos, um pallet de classe, a gente coloca os ovos para dentro do balcão e começa a seleção dos ovos. Então, já é feito uma pré-seleção no balcão e, aqui, a gente faz a utilização, possui o embalagem, o reculagem e a impressão da taxa que tem uma responsabilidade que a minha empresa possui. Adriano, quem não entende, né, de como que é uma granja registrada, um setinho, um setinho, todos os selos, eles acham que eu posso, simplesmente, pegar uma realização ali do meu, da minha granja, do meu calcão e posso vender ovos. Qual que é a importância do entreprosso? Você precisa ter um entreprosso se você quiser vender os ovos? E o entreprosso também precisa de ter alguma regularização? Ou faz com a sua lei? Sim, a parte do entreprosso, hoje, a gente é CISP, com o outro no Brasil, a gente tem cinco selos. CISP, que é um selo que você pode vender dentro do seu estado, natural, CISP, que é um selo federal, você pode vender dentro do seu estado, o CISP, que é municipal, que pode vender apenas no seu município, tem o CISP, que é um novo selo que você pode vender no Brasil e ver, onde, como a gente é CISP, eu posso vender apenas pelo estado de São Paulo. Então, tem toda uma legislação, quanto a gente tem que seguir, quanto da parte do rotulado, da parte de produção, tem uma legislação estadual que exige a parte dos telas, micropões, nas janelas, no infravisite, então, a gente segue o outro anúncio da CISP. Só pode vender dentro do estado de São Paulo. Toma, isso aí, essa regularização que ele disse agora, você vai ter que regularizar o seu galpão, é um tipo de regularização, o seu entreposto é outro tipo de regularização, e até o seu voto é outro tipo de regularização. Eu não posso simplesmente falar, cara, é outro caipira, de vender qualquer jeito. Para você falar, o caipira, isso tem que estar tudo dentro desse processo. Para a gente fazer o ovo como caipira, a gente passou por uma certificação, a gente é certificado da aval, que é a certificação da agricultura alternativa do estado de São Paulo. O Brasil é que a gente tenha 3 ou 4 certificações, a gente é que fica na aval, só que está próximo da gente. Então, para a gente poder vender esse ovo como caipira, esse ovo como ovo de galinha livre da aula, a gente pode ser por uma certificação, a gente passa por ambicolias anuais, e segue determinadas legislações. Então, hoje, a produção de caipira, a gente segue a BNT, a Secretação de Norma de Neonetrinho do Atlântico. Então, todo o processo nosso, desde a produção, desde os galpões, até a rotulagem, é, dentro dessa certificação, tem o caipira, tem o dovo de galinha livre da obra, e aí, então, chegou os ovos aqui, Adriano, como é que é o processo? Nós chegaram aqui, quando chegaram agora a pouco, e a grande a grande, como é que é o passo a passo aqui no território? Então, a gente chega aos ovos dos meus galpões, desde o meu dovo de 30, seria o ovo de galinha livre da aula, e o MIREN, que é o ovo de galinha caipira. A gente recebe ovo por essa plataforma, hoje está vindo o meu traçor ainda, e ao final do mês vai estar vindo 100% automação. Isso, uma automação que a pessoa vai arrelar o consumidor na casa dele, que vai ter o acesso ao primeiro contato. Então, a gente recebe um palio físico, cada bandeja é de um determinado galpão, conta de uma que é bandeja amarela, e de um galpão queijo free 2, então a gente tem uma planilha diária, que é preenchida a tradução no galpão, a entidade de galinha que tem, para a gente ter esse, tudo documentado, até que no controle da certificação exigente nós, o que a gente já fazia para nós sermos tranquilos. Então, a gente recebe ovo por meio precoce, ovo é colocado na mesa manual, e a pessoa, olha, olha, só a atenção, a gente tem essa atenção, a gente tem que morrer a conta do outro, então, quando a gente coloca o medo, ovo é passado por uma outra oportunidade, já é a gente, uma pressão do ovo, como sabe, ovo é tudo mesmo, ovo é tudo mesmo, ovo é tudo que o futebol, o dia não, 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 Porque você pode embalar esse ovo e vai chegar no detalhe Porém, o ladrão é grande quantidade que a gente costuma trabalhar Estante no ovo, ele é o clássico de saco aqui E a gente está assistindo com uma probabilidade, que é a gata de igualidade E o ovo, o engrenho, a gata de freio no ovo Então é gata de igualidade, a gente faz um ovo com dígitos, um submetido de igualdade E a gente vê que a gata grande, um preço do ovo E a cidade tem um ovo para compilar com os outros E com a segurança do nosso consumidor Para sabermos que está devendo o ovo de uma massa grande, por exemplo Os outros, quando a ação se acertar, que eles vão ter a gata de igualdade Eles dão ovo e encontram uma empresa de um alívio lá Então, para a área, eles têm um pouco de... Para ter usado Para os outros, quer dizer, com a padaria, grandes centros de parque de mar É lógico que a gente pode ser legado para a indústria Então, os ovos estão recebidos Estão colocados na esteira E aí, parta dessa parte aqui Qual é esse setor aqui? Esse setor aqui é o setor de atmosfofia A gente já tem essa pré-seleção dentro do galpão Já é separado os ovos trintados, os ovos sul Ovo com casca muito fina O nosso colaborador já consegue ter isso no galpão Antes de trazer o ovo para cá Um outro ovo que estava passando A gente tem essa parte da ovoscopia Onde aqui é tirado um ovo sujeira Umas pequenas trínicas E um ovo que seria o casca fina Que é um ovo normal Porém, dentro dele, ele já tem as trintas internas É isso que a gente consegue visualizar Pela indústria É, aqui ó Vou colocar ele aqui no ovoscópio Eu já consigo identificar os ovos que estão E esse ovo aqui Ele é impossível quebrar na bandeja E você perde 12 ovos Ou 20 ovos Vai no mercado O mercado tem uma trinta Ele faz essa devolução E eu tenho que rebanho Então um ovo vai estragar os 12 Eu vou ter a reposição na bandeja É melhor dar uma outra finalidade Essa parte da ovoscopia É muito importante para isso A gente tirar os ovos Não ovos públicos, do mercado Mas do lado com essas trínicas internas Que só é vivido na parte da ovoscopia É A gente tocar dentro da gasta Está tudo na entrada É um ovo que já ia ser Me dar prejuízo no mercado Ia ter a devolução E aí, o ovo vai dando a sequência aqui Passou nessa parte aqui Qual é o próximo barco? No próximo barco O ovo é pesado Pela máquina aqui É pesado e separado por tamanho Então hoje no Brasil A gente tem ovo pequeno Grande, extra e jumbo O ovo médio foi excluído Pela utilização desde março do ano passado Então já não existe mais o ovo médio Foi o ovo pequeno Grande, extra e jumbo E aqui também é feita a parte De raciabilidade da nossa empresa É feita a impressão na caixa do ovo Com a data de validade O ovo é pesado e é preparado por tamanho O ovo é pesado e é preparado por tamanho O ovo pequeno, o branco, o oeste e o jumbo E entre os ovos que eles têm distinto São diferentes de mercado Como é que funciona? O ovo e o jumbo geralmente são padarias Empórios ou ovo grande e oeste geralmente no mercado E o ovo pequeno são pequenas mercearias Tem clientes que gostam em feita de outro Tão melhorado Então hoje a gente tem uma loja na frente da granja Onde é vendido o nosso produto E o diferencial é o que? É o ovo do dia, é o ovo da hora, é o ovo pesco Uma galinha botou em meia hora Tem uma bandejinha ali na frente Então hoje a gente tem muitos consumidores Que preferem comprar na porta da granja Sem quem está comprando esse ovo no mercado Então a gente tem uma focura muito grande A gente ir direto na lojinha que a gente montou aqui Pra se poder vender nosso produto E conhecer nosso consumidor também Olha que interessante Essa venda, ela é uma venda Que faz um diferencial grande, né? Você consegue até mesmo uma margem um pouco melhor Na hora da venda E automaticamente tem um grande público Que gosta de comprar esse produto aqui Que aqui está em uma BR fácil de estacionar e tudo mais E é um grande fluxo, isso permite a parte da venda A gente está no maior fórum industrial De cerâmica da América A gente tem muitos consumidores Que moram na região e trabalham entre eles Então o fluxo de carro Do cliente que a gente tem aqui na nossa lojinha É muito grande, então É um ovo fresco, um ovo no dia É um ovo da hora Só aqui na etrangeria tudo E aí vamos ver o ovo então Como é que é que funciona aqui? Como é que funciona? Olha só Então o ovo é pesado do tamanho A gente tem a parte de rateabilidade no ovo Que é a parte da tribalidade E o G-Killer É uma segurança maior Para o nosso cliente Sabendo que ele está consumindo o produto da nossa grande Para não ter Para não ter Uma fé no nosso rótulo Usando o nosso rótulo Mas não sendo o nosso produto Não ser fraudado E aí tu Depois que os ovos são Selecionados aqui para o tamanho São pesados E são identificados Aí passa para a parte de Praticamente ele já vai sair pronto lá no final Embaladinho A pessoa só vai praticamente pegar ali E colocar na caixa Depois que não puder ser vendido Vamos uma olhadinha lá? Vamos! Música E aqui então Adriano Os ovos cheiros Já são separados Quais são as quantidades Que agrega Que legenda Então hoje Vem bem e bem pedido Então aqui montado Vem bem e bem pedido Então aqui montado Vem bem pedido Tipo grande Pronto aqui Essa lenda Vai tirar os ovos dos ovos de anéis Segundo Elas vão encaixotar O cliente pedir Ó! 10 cartas Fez as 10 cartas aqui A empilhadeira pega Já coloca na parte da expedição Então parece que eles podem Comer aqui Sim, sim A gente trabalha só de pedido Eu não posso encaixotar o ovo E deixar ele parado Até fazer a venda Então enquanto não vende Eles ficam solto na bandeira E já estão pedindo 10 cartas E aqui no caso A pessoa é pedido São 3 caixas de ovos Que acabaram de encaixotar Passou a fica E já fica na área de expedição Para o cliente passar a retirar Ou a gente fazer a entrega Essa parte aqui são as dúzias O cliente com determinado mercador Eu sei qual Vou impedir Fez aqui 200 dúzias Chegou aqui Daqui ele vai para a parte de rotulagem Embalagem Passar pela Pela A parte de rotulagem não vai Vai ser rotulado Embalado E encaixotado E colocado na expedição Para a posterior entrega Entrega direto pro cliente? Direto pro cliente Ou o cliente aqui retira Para que o cliente Pode retirar Tá, cara, né? Vamos ver se a gente sabe Como é que funciona? Adriano, então Nessa parte aqui agora É a finalização Do produto final, né? Sim Então, como foi Justificado Foi tamanho lá O cliente A gente coloca ali na loja E fala 200 dúzias E entre a linha Meio de garola É separado Foi tamanho Colocado na dúzia Lá Colocado em cima Daquela bancada E aqui é feito A rotulagem Então Colocado Nosso rótulo Colocado em cima Colocado em cima Da hora Nossa certificação O número mais importante É o nosso CISP A validade Que ele tá aqui A validade do ovo Tá aqui E a validade do ovo Está impressa No ovo também E aqui então Acho que ela Aqui é o que não anda O que é certo Colocinho embalou Lá Queira rotulado E encaixotou assim Esse produto É conectado Na extensão Com a construção Retirada E entrega Diretamente Para o servidor A retinente Que nada Incrível né Incrível né Incrível né Vocês entenderam Como é que funciona Mesmo uma granta Caipira Totalmente automatizada Mas o Mais interessante Que a gente não viu até agora É o que? É as galinhas né A gente consegue também Mostrar as galinhas pessoal? Vamos Vamos lá Vamos dar uma olhadinha então Mas antes de chegar até as águas Vou mostrar pra vocês como funciona Ou a parte aqui de Que é a parte de um setor de Expedição Expedição A gente vai fazer a entrega De terminar aqui E aqui também Tá de frente praticamente aqui também Pra entrada Vai jogar a grana E o cliente vai centrar os ovos ali Sim Na porta E sair daqui direto Que é a parte de hoje mesmo A formação Galinha botou Meia hora A gente tá Entregando o ovo Consumidor Incrível né Ovo fresco O ovo do dia O ovo da hora Na nossa lojinha aqui Na frente da lua Eu tenho certeza que muita gente não sabia Que aqui é Rio Claro ou não? Corderoba Aqui é Corderoba na verdade Perto de Rio Claro Sim É a BR aqui Qual que é a BR? Constante Peruche Constante Peruche Qual que é a cidade de Araras Mineira Rio Claro Centro de Rio A pessoa pode comprar qualquer quantidade Se ele quiser uma dúzia Compre uma dúzia Uma caixa Dez lindas Qualquer dúzia Não pega uma quantidade mínima Pode meia dúzia Tem embalagem de seis ovos Então Hoje o cliente escolhe Quantos que ele quer comprar Bem bacana Fácil Prático E o fresquinho direto da grande E o fresquinho do comercial Para o consumidor final Então aqui a parte do galpão da grande Para a minha mentira E onde sai produtal? Sim, aqui é o nosso galpão queijo frio né? Sim É ovo de galinha ali Pegarola Hoje o moto está nesse galpão É o moto da Highline Está com 74 semanas e 82% Então é uma grande automatizada Minha automática Então a parte do ensoramento da esteira Hoje a gente trabalha com ela Só que os ovos E eu praticamente na casa Sim Botou Botou Aqui o funcionário hoje ainda é manual Sim Vai separando os ovos Entendeu? Manualmente Com um remetezinho né A gente tem E aí os ovos que eles vão chegando aqui Pessoas juntam e levam lá Por exemplo aqui hoje Ela completa a bandeja Ela vai empilhando palha Tudo em cima de palha A gente já tratou aqui Olha Hoje ainda é manual A gente coloca na caçamba do prator Na carretinha A carretinha imposta no entreposto Onde que a gente acabou de ver lá Toda a parte de processo De rotulagem De classificação Com o peso Com o tamanho Então Esse daqui é o ovo de galinha Bifra e garola É uma pontinha de frio A linhagem que a gente trabalha aqui Desse do ovo é a Highline Então a gente tem uma lousa Que marca a idade da galinha A produção A quantidade do ovo E o consumo semanal A quantidade de alas que tem E aqui a quantidade por dia São 19 caixas 5 bandejas Bandeja 9 bandejas de abissúndio 3 5 4 E 9 mortes Então você tem a mortalidade E tem que acompanhar Esses dados Por que esses dados São importantes que você está anotando eles? A gente tem um controle Desses dados Tanto da questão nossa Particular das longas Como da certificação Então Com uma análise dos dados A gente consegue ver A produtividade no lote Se está a produção boa O peso da galinha A gente tem que ter o controle semanal A produção A quantidade de galinha Porque se tem alguma doença ou não A gente manda fazer análise Sorologia no sangue Mensal Então a gente tem que fechar esse controle Para não deixar nada de fora Para poder entrar E atrapalhar a nossa produção Então a parte B Controle de produção É Praticamente É um controle nosso Para você saber o quanto Que está a produção que está ganhando Na grande certeza Vem na galinha E tem uma produção Que você não tem controle nenhum Então a gente tem que ter um controle Para saber De como que está a produção do lote E se está bom Se está ruim Se está médio Se está no padrão Se está fora de padrão Sim Porque hoje O mercado de ônibus Muda Todo dia o preço do ônibus Então Ah Esse controle a gente tem que ter Porque a gente tem que ter dados do lote Então a gente tem Todos os lotes que passaram pela granja Um histórico Determinado mês Quanto que estava o custo da matéria-prima Daquele mês Quanto que estava o custo de venda No nosso produto Pô, aquele ovo Aquele lote se pagou Aquele lote se pagou A gente consegue Aumentar a produção Do tamanho do ovo Ah, eu estou tendo mais Ainda do ovo grande Ah, vamos fazer uma formulação Para ter um tamanho De um mais grande Isso é interessante A gente consegue mudar Na fórmula O tamanho do ovo Pela idade da galinha A quantidade de Líquido Macrominerais A quantidade de proteína Em cálcio A gente consegue tentar Como a gente trabalha bastante Com ovo grande Extra A gente procura Formular Para reproduzir mais Esse tipo de ovo Então, olha que interessante Você alterando a fórmula da ação Se você vai alterar o tamanho do ovo Sim Hoje a gente tem Esse programa De formulação A gente tem os nossos fornecedores Então, como a gente trabalha bastante Com o consumidor final Que é o que Que diz pra gente Ó, a gente está tendo muito ovo junto Ovo junto é um jogo maior A galinha vai comer mais Ovo pesado Então, a gente É determinado As pessoas falam Vamos ter bastante ovo grande Bastante ovo Esse lote Tendo bastante ovo extra Botar o óleo Por quê? Pelo peso da galinha Pela produção Que ela está tendo Ah, esse do óleo Está tendo muito ovo pequeno Entrou alguma sanidade A galinha está com algum problema Perdeu o peso Então, a gente consegue ter Com esses dados De produção De peso De tamanho de galinha De tamanho do ovo Tudo Então, a gente consegue ter uma Uma referência Uma referência Tomar decisões Sim Perfeito Um controle que a gente tem que ter Sim Controle nenhum História Que não tem esses lotes Então, hoje A galinha descartou Pro 95 de semana Pô, esse lote Se pagou Ovo ave alojado Qual que era o padrão? 430 Quanto que veio? 380 Pô, esse ovo Galinha não botou tanto Por quê? Puxa tudo um histórico Ó, período Três meses de calor intenso Consumo semanal Cinco meses aí Consumindo 110 gramas Hoje a galinha Galinha livre 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 Ou ela vai andar, bater asa, pular, ciscar, pular em puleiro. Então, ela gasta muito mais energia do que uma galinha de grande convencional. Por isso, as formulações têm que ser um pouco mais carregadas para esse tipo de produção, porque a galinha exige mais da formulação para ela poder te dar uma produção. Vamos ver se as galinhas agora? Adriano, então aqui é o galpão das galinhas. E esse aqui, qual que é o galpão? Esse daqui é o galpão freehand. Seria da galinha caipira. Ah, tá. Então aqui as galinhas, na teoria, por enquanto está sendo a teoria, né? Teriam que ter um acesso à área externa. Isso. Então, esse galpão da galinha caipira são 7 aves por metro quadrado. Ah, a gente observa mesmo que o espaço é bem grande. Bem espaçoso. E meio metro quadrado por ave na área externa. Porém, hoje, a gente está seguindo a legislação, a gente não está podendo ter essa soltura das galinhas. Então, elas não estão tendo o acesso à área externa. E essas aqui são frangas ainda, né? Não está produzindo. Essas galinhas são o novo gembral, a linhagem, né? Estão com 16 semanas. Vai começar a pingar aí com 18 semanas, por isso que os linhas estão todos fechados. Então, ainda não iniciou a postura. E aqui, qual a quantidade de galinhas que tem nesse galpão aqui hoje? Hoje tem 5 mil galinhas aqui. 5 mil galinhas. Elas chegam aqui, pintinhos, franguinhas, como é que é? Já adultas? Elas já chegam aqui com 15 semanas. Ah, então já chega aqui, já tem uma semana que elas estão aqui? Sim, sim. Hoje tem uma semana que elas estão aqui. Eu transferi quinta-feira passada, faz uma semana que ela tem. Então, ela tem toda essa fase de adaptação ao galpão. Evitar acesso de pessoas de fora, nos seus carros. Então, o funcionário, ele dá uma rodada no galpão uma vez por dia, que são a parte de alimentação e a parte de água, é tudo automatizado, a parte de ventilação automatizada. Então, a gente evita muito entrar funcionário durante o dia, principalmente nesse início dela no galpão, para ela ter uma melhor adaptação no galpão, para começar a iniciar a sua postura tranquilamente. É, porque o que acontece? As pessoas, às vezes, querem até comprar, eu quero comprar a galinha já quase botando, quero comprar a galinha com 18 semanas no ponto de botar. Elas precisam de um período de adaptação, porque se você coloca ela já quase botando ou botando num galpão, ela vai demorar um tempão para voltar a botar. Ela precisa ter um tempo de adaptação. Onde é que é o bebedouro, onde é que é o prato, onde é que é o ninho que ela vai botar, entendeu? O ventilador, o tamanho, o acesso do galpão. Então, ela precisa de um período aí de adaptação o mais confortável possível, que seria o não acesso de pessoas o dia inteiro, funcionário andando e tal. Então, a gente deixa ela aqui, ó. Comfortável. Com umas três semanas aqui, sem mexer praticamente em nada, para depois começar a abrir o ninho no período da manhã, para ela começar o início da postura dela. E aqui, esse galpão, turma, ele é automatizado a água, automatizado a comida, mas o ninho, ele não é automatizado. Ele é mesmo as características de galinha caipira. O ninho aqui é de, vamos colocar-se de, tipo uma casinha, né? Estrutura metálica. Colocou-se aqui nele, para facilitar um tapetezinho ali, que vocês estão vendo aí também essa imagem. E coleta aqui, ela é manual. A pessoa vem aqui, é um carrinho? O que é? Como é que a pessoa vê? A pessoa pega o ovo aqui. Aqui eu fiz um clima com um troller. Então, ela pega na bandeja e já coloca nesse troller. Aqui dá dez, oito caixas. Ela empurra esse troller, sai por aquele portão e lá é selecionado os ovos sujos, quebrados, separados, segregados para a indústria e os ovos saudáveis, já vai para o entreposto para ter a classificação. Olha só. Então, vocês estão vendo um exemplo de um galpão caipira, ao mesmo tempo automatizado, para quê? Para facilitar a mão de obra. Quantos funcionários tomam conta aqui desse galpão enorme de 5 mil aves? Hoje é um funcionário. Vocês verem. Um funcionário. Um funcionário. Se for automatizada a água, a comida e os ninhos de forma eficiente, como ele criou esse sistema aqui de troller para poder levar os ovos até lá. E essa secolher aqui, quatro mil e tantos ovos, levando bandejinha para bandejinha. Se for só cair no chão, quebra os ovos. Então, enfim, tem que evitar vários problemas. A gente procura desenvolver uma automação para facilitar para o nosso colaborador. Então, antes de ser gerente, ser diretor da minha empresa, eu fui chão de fábrica também. Então, eu sei a dificuldade que é você coletar o ovo manual e a facilidade que é você coletar o ovo com uma esteira automática. Então, a gente procura sempre melhorar para o nosso colaborador, entendeu? Todo mundo vai trabalhar, mas trabalhar menos. E as galinhas vão ficar felizes. Os funcionários vão estar felizes. E aí, todo mundo estando feliz. Consequentemente, um ovo vai ser feliz também. E aí, que chega na sua casa aí com muito mais qualidade, muito mais sabor e um ovo com delícia, né? É isso aí. E aí, que chega na sua casa aí com ovo 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 com ovo. E aí, que aqui ficou ovo com ovo com ovo com ovo. E essa aqui foi a visita à grande Aquiles, administrada aqui pela Adriane e família. Adriano, eu gostei muito de ver de perto Uma granja do corte da sul aqui 25 mil aves Com capacidade de até 40 mil No sistema caipira, cage free Eu já vi outras granjas de porte menores E vi grandes maiores Mas as maiores não eram no sistema free range ou caipira É muito gratificante ver de perto Algo que funciona Algo que realmente Está funcionando há muitos anos Desde 1966, como você disse E cada vez mais evoluindo E com a qualidade que vocês trabalham aqui Tudo de primeira, certificado, etc Fiquei muito satisfeito mesmo Obrigado pela visita E espero ter mostrado um pouquinho Da produção, da história da nossa empresa Para vocês Que assistem a parte do Criatório Neves Programa no Youtube E são sempre bem-vindos aqui Para a gente poder mostrar o nosso trabalho As dificuldades e as proezas Que a gente consegue conquistar Com muita luta, esforço E principalmente respeito aos animais Qual a mensagem que você daria Para alguém que quer hoje Começar uma granja Que seja pequena Como você começou lá com 20 galinhas Seu sogro, né? Seu avô começou com 20 galinhas lá atrás E hoje chegou Essa quantidade de aves Que é um negócio da família Qual que era a dica que você daria para eles? A dica que eu posso dar Eu acho que primeiramente É acreditar em si mesmo Acreditar que você vai conseguir E principalmente buscar conhecimento Que a gente buscando conhecimento Sempre procurar melhorar Porque hoje a gente tem pessoas Muito capacitadas Que podem ajudar nós A realizar nossos sonhos Mas um detalhe muito importante É você ter pessoas boas Como colaboradores Porque você sozinho Você não anda Você com os colaboradores Muito bons Você chega onde você quer que chegar É isso aí Obrigado, turma Valeu E até o próximo vídeo Valeu Valeu